Música Pessoal, o que tem de gente aqui hoje, olha, é um negócio impressionante. Tá bom, é domingo, vem todo mundo pra cá. Aqui tem gente do mundo inteiro. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, hein? É muita gente. É impressionante. E é claro que a gente tá aqui, porque afinal, nós também temos a obrigação de mostrar pra você tudo que acontece aqui em Moscou. Porque daqui a pouco você vai chegar aqui. E você vai vir onde? Exatamente aqui, ó. Você vai entrar no meio dessa multidão de gente aqui, que é muito legal. Clima gostoso. Hoje tá assim uns 20 graus. Uma delícia. Tô de camisa e olha que eu sou friento, hein? Mas tá super gostoso. Eu continuo mostrando pra você os encantos de Moscou. E aí E aí Olha, muita gente não sabe, mas Moscou também é cidade de shopping. Pois é. E a gente tá aqui ao lado de um que é o maior deles, que é o Shopping GUM. Que fica aqui perto do Kremlin, aqui na Praça Vermelha. Uma dica que eu dou pra você é aqui no Shopping GUM. Que é esse lugar maravilhoso. Olha só essa arquitetura. Que espetáculo. Quando você chegar aqui com a Estela Barros, que a Estela Barros é a operadora oficial da Copa do Mundo, você vai descobrir várias coisas bacanas. Uma delas é que a segurança funciona em todo lugar que você vai aqui, você vai encontrar ali, ó, o raio-x, pois é, pra você entrar num hotel, num restaurante, nos monumentos da cidade, nos estádios, tudo tem raio-x. E aí Olha, tô aqui dentro do Shopping, que eu vou dizer uma coisa pra vocês. Em qualquer lugar do mundo, seria definitivamente um lugar comercial mais encantador do mundo. Chama-se Shopping GUM. Na verdade não é um shopping, é uma loja de departamento, que tem uma história incrível. Começa lá no século XVIII, com Catarina II. Pois é, foi ela que pediu que alguém naquele tempo projetasse um ambiente comercial que desse orgulho aos russos. Antigamente, como vocês sabem, todas as lojas aqui pertenciam ao Estado. Depois o empresário resolveu assumir esse lugar e virou essa loja de departamento GUM. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho